Na passada ficou algumas atividades para serem resolvidas, então hoje nós vamos fazer a conferência dessas atividades. Gostaria que vocês se atentassem a realizar essa correção mesmo, que eu vou cobrar elas, seguramente, viu? Eu estou fazendo a correção aqui, o aluno tem que corrigir. A primeira atividade falava que no passado, como não havia conhecimento científico suficiente, algumas pessoas acreditavam que o formato da Terra, do planeta Terra, era plano. Ainda nos dias de hoje, existem algumas pessoas que defendem essa visão. Que argumento você usaria para justificar o formato da Terra? Primeiro, como é que é o chão formado da Terra, gente? Alguém sabe me dizer? Qual que é o formato da Terra? É um círculo, né? Não, não é um círculo, não. É oval? Não, não é oval. É geóide. Geóide. Geóide, muito bem. O que que a Terra... O que quer dizer esse geóide? Hã? Ele tem formato esférico, mas não é esférico. Ele tem uma... Ele tem uma... Deformado, parece. Não, não é deformado, não. É quase um círculo. É o que quer dizer esse... Só que não é. Ela é um formato esférico, mas com seus polos tem o achatamento. Ela tem um formato semelhante esférico com os polos achatados, viu? Então, vou ter que colocar aqui pra vocês não se esquecerem disso daí. Beleza? Eu fiz diferente. Ah? Eu fiz diferente. Também. Mas como assim diferente? Olha, eu coloquei bem assim, ó. Se a Terra fosse um plano, não haveria um núcleo. E se tivesse, seria bem pequeno, porque seria plano, assim, ó. E teria como atravessar. Então, você conserta. Ô, professor. Oi. Eu escrevi bem assim, ó. Se a Terra fosse plana, as embarcações não sumiriam na linha do horizonte. Mas aí você está colocando a explicação que você daria para provar que ela não é plana. A pergunta é, qual o formato da Terra? Entendeu? Então, vamos embora consertar aí? A Terra apresenta o formato geóide, semelhante a uma esfera, com os polos achatados, e esse formato foi determinado com base nas observações astrônomas. Então, vamos colocar. O formato foi determinado com base nas informações... ...astronômicas. Vocês estão fazendo a conferência? Sim. Muito importante fazer as conferências, tá bom? Também com base nos cálculos matemáticos e nas imagens obtidas do espaço. Então, vamos... Para justificar... Para justificar... Para justificar... Para justificar... Esse formato... Esse formato... Podemos... 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 Podemos citar a maneira com que os navios desaparecem no horizonte. No horizonte... Ainda tem outras formas que a gente pode justificar... A sombra da Terra sobre a Terra sobre a Lua, o eclipse... Tem outras formas também que podem... Mas eu vou deixar só esse daqui, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não. Fizeram a correção? Não. Calma, professor. Espera aí, professor. Vamos lá. Vamos lá. Professor. Oi. Ali, depois de astronômicas, além de cálculos matemáticos, né? É. Tá bom? De certa. De certa. Sim. Professor Oi Depois eu vou passar para o caderno que ficou muito grande Ok Oi 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 O senhor quer que a gente leia as pesquisas ou manda foto? Oi As pesquisas que o senhor mandou fazer É para a gente ler aqui ao vivo ou mandar lá no seu zap? Manda imagem depois para mim no zap Poxa, professor, o senhor falou que não precisava escrever Era só fazer pesquisa, entender e coisar E anotar E o quê? Professor, anotar É para a última pesquisa Podemos continuar? Fizeram? Podemos continuar? Tem cinco pessoas Ninguém respondeu se sim ou não, então vamos continuar Observe a figura para responder as questões A camada que a forma, a estrutura da terra Estão representadas por letras Substituídas Substituídas pelos seus respectivos nomes Tá bom Então vamos lá Letra Vamos embora colocar a letra e colocar o que que ela é Entendeu? Letra A Vamos começar A letra A Ela representa quem? Crosta terrestre Crosta terrestre A crosta Muito bem Vamos lá, continuando A letra B Representa quem? O manto O manto Muito bem A letra C Representa o quê? Núcleo externo Núcleo externo Núcleo, muito bem Núcleo Um pouquinho Externo Muito bem Por último, a letra D Núcleo interno Representa o núcleo Interno Interno Alguma dúvida? Não Não, né? Bem tranquilinha aí, né? O núcleo interno Vamos lá Qual a camada Mais Espaça Como ela é Subdividida A camada mais Espaça Qual que é? Qual que é a maior camada Que nós temos? A maior camada É a do manto Qual que é? O manto O manto, né? O manto O manto é a maior camada Que nós temos O manto E aí ela fala bem assim Que ela é subdividida em que? Como que ela é subdividida? É Manto Manto Superior Superior Manto superior E manto inferior Or Or Isso Então Que é É o manto Que é subdividido Em Manto Superior Superior E manto Inferior Alguma dúvida? Vamos lá Terceira atividade O que é a teoria Da deriva continental Professor Oi A deriva da A teoria da deriva continental É que É que os continentes Eram um só, não é? Exatamente Mas Aí ele pergunta Existe evidências Que podem ser Observadas Tem que explicar Toda a teoria A América do Sul Com a Ásia, né? Nós vamos fazer toda a explicação Depois nós vamos ler, tá bom? Então A teoria da deriva continental Afirma que havia um grande continente No passado E que ao longo de milhares de anos Ele foi partido E sofreu Movimentação Até chegar à configuração atual Os formatos do Brasil E da África Que se encaixam E as fósseis De mesma espécie Encontradas Nesses dois continentes São evidências Dessa teoria Então Esse é o vídeo Que nós vamos colocar O professor vai descrever agora Toda a respostinha Tá bom? Vamos lá A teoria A deriva Continental Afirma Que havia Um grande Continente Ela falou Que havia um grande Continente No passado Vamos lá Continuar E que Ao longo De milhares Ele Foi partido E sofreu Movimentações Até 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 chegar A configuração Até chegar A configuração A configuração Atual Os formatos Espera um pouco Viu, prof? Ah Sim Do Brasil E da África Espera aí Espera aí Ai, meu Deus do céu Espera aí Configurações atual Aí vem falar Os formatos Do Brasil E da África Esse encaixe Os fósseis Os fósseis De mesma Espeta Encontrados Nesses Dois continentes São Evidências Essa teoria Ok, todos fizeram Espera aí Pronto Espera aí Professor Eu estou terminando Dois minutinhos Pronto 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 Exactly Pronto 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 É Pronto Prontinho? Prontinho? Pronto. Oi? E a aula que é depois dessa? Vamos lá, gente. Prontinho? Muito bem. Vamos lá, continuando. Eu tenho uma imagem aqui que ia falar, a figura mostra as partes de um vulcão. Escreva o nome de cada parte das legendas e pinte a figura com as cores correspondentes. Depois, pinte usando diferentes cores. Vamos lá. Primeiro, vamos começar lá. Parte número um. A número um, como é que chama essa imagem número um aqui? O que que é? O que que é isso aqui? Lava. Não, isso aqui é só nuvem de cinzas. Vamos pensar. Ah, é. Aí eu vou em que? Número dois. O que que seria a número dois? Abertura superior? Abertura superior. A número três, que tá aqui embaixo, o que seria o número três? É a... Lâmara magnética? É, clâmara magnética. Exatamente. A número quatro, o que seria a número quatro? Lava. Lava. E a número cinco... Seria o que a número cinco? Cratera. 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 A número seis, seria o que? Chaminé. 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 A número sete? Uma arola. Uma arola. E por último, a número oito, que seria? Camada de lava cinza. Exatamente. Nossa sequência aqui vai ficar com... Número... Um, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, nove, seis. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. E aí a pintura vocês fazem depois aí, conforme eu pensei. Todas responderam? Sim. Sim. Então vamos para mais uma atividade. Qual a relação entre o vulcanismo e o manto da Terra? Professor... Pode falar, professor? Pode falar. O movimento das placas tectônicas pode causar fendas por onde o magma presente no manto consegue estabelecer para a superfície em forma de lava. Muito bem. Alguém mais? Professor... Eu coloquei assim... O vulcanismo aconteceu, para acontecer, ele tem que passar por um processo que contém o manto da Terra. Também foi assim. A gente tem que focar bem que os vulcões são locais por onde o magma do manto da Terra consegue atravessar, viu? Para a superfície. Sim, professor. Beleza? Professor... 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 A minha resposta, eu coloquei a relação entre o vulcanismo e o manto da Terra, é que para o vulcanismo, ele tem que passar por um processo que contém o manto da Terra, com o movimento das placas tectônicas, o magma está dentro do manto da Terra e consegue atravessar a para superfície na forma de lava, formando o vulcanismo. Professor... Professor... Eu quero que vocês entendam o que acontece. Não adianta eu ter aquela resposta que eu não entendo o que eu escrevi, viu? Não adianta eu ter uma resposta que eu não estou entendendo. Você está lendo, aí você vai ver. Eu estou entendendo o que eu escrevi? Se eu não estou entendendo o que eu escrevi, eu procuro colocar de uma forma que eu compreenda o que acontece. Não adianta eu ter uma resposta enorme e não entender o que eu estou falando. Você que vai definir se você está entendendo o que você está falando ou não. Porque lá na prova, na hora que eu vou fazer a prova, você tem que ter entendimento. Não adianta eu ter uma resposta e não entender o que é. Então, é bem simples a resposta. Vulcões são os locais ou do magma, do manto da Terra, consegue atravessar para superfície terrestre. Eu não preciso ter uma resposta enorme, bem complexa de palavras. Tem que ter uma resposta que eu compreenda o que é. Ok? Então, você vai ler a sua resposta e vai ver se você está entendendo o que é. Eu vou deixar a minha resposta. Vamos continuar? Eu vou deixar a minha resposta. Eu vou deixar a minha resposta. E o mar começou a ficar de um jeito estranho, disse Tilly Schmidt ao Tchuskum no final de semana, na Tailândia. Começaram as bolhas e o mar recuou de repente de uma vez só e percebi o que estava acontecendo e pressenti que viria um tsunami, o disse a mamãe, completou a menina. Encontrou que todos permaneceram onde estavam para observar o mar recuar, os barcos e os peixinhos sobre a areia. Tali reconheceu os sinais de perigo, porque havia feito um trabalho na escola sobre os ondas gigantes causadas por terremotos. A ação rápida da mãe de Itália e dos funcionários do hotel tailandês possibilitou que a praia de Maikwan fosse esvaziada minutos antes da chegada da onda. A praia foi uma das poucas ilhas de Pukki em que ninguém morreu. A professora, o professor da criança, Ander, ele deu uma aluna, que é uma menina brilhante, acima da média. É uma coincidência incrível termos discutidos com o tsunami na sala de aula apenas duas semanas antes do Natal, disse ao jornal. Com relação ao terremoto de tsunami. Qual a relação de terremotos e tsunami? Primeiro que o tsunami são originados em terremotos, como o bicentro e o oceano, os quais formam grandes ondas que atingem a região costeira. Ok? Ok? Então, o que nós vamos colocar? Que hoje... Oi. Eu posso escrever assim, ó. Que o tsunami acontece quando os terremotos, eles fazem ondas, não é? Pelas ondas? Hã? E o terremoto... O terremoto não... A onda é uma ação do terremoto. Quando os terremotos ocorrem no oceano, não que ele faz onda no oceano, é que eles ocorrem no oceano. Professor? Oi. Aqui no Brasil nunca houve terremoto, né? De pequena escala. Já senti o terremoto no Brasil, só que de pequena escala. O que você sabe? E tsunami? Não, né? Não. Você sabe o que é terremoto de pequena escala? Não. Terremoto de pequena escala é um terremoto que não vai causar grandes avalos. Entendeu? Aham. E furacão? Já ouviu aqui? Não. Não. Tem... Não furacão. Tem ventos fortes, principalmente no sul do Brasil. Não tem furacão. Furacão como nos Estados Unidos, não. Beleza? Alguma dúvida? Podemos continuar? Espera aí, professor. Deixa eu terminar. E aí, professor. professor eu ouvi falar no no maior tsunami do mundo não ele aconteceu o raio não lembro aconteceu, mas foi numa região deserta foi bom foi bom por isso foi bom por ter ocorrido numa região deserta mas tinha gente lá pescando mas o desastre não foi se na cidade era maior é, mas sabia que teve ele, as pessoas teve um um pai e um filho que estavam pescando que eles conseguiram sobreviver que o tsunami levou eles pra cima do pra cima dele do tsunami e conseguir estufar o tsunami todo ah, eu ouvi falar já vamos continuar? eu ouvi falar de tsunami você sabia vamos lá a letra B fala desse pesquise como devemos proceder em caso de tsunami terremotos e anote as informações do espaço abaixo depois compartilhe informações com os colegas quem fez a pesquisa? ah? senhor? quem fez a pesquisa? que pesquisa? a letra B acabei de ler quem fez a pesquisa? pesquise como devemos proceder em caso de tsunami ou terremoto e anote informações no espaço abaixo depois compartilhe as informações com os colegas ninguém fez a pesquisa? então vocês vão fazer essa pesquisa entenderam? na próxima aula eu vou cobrar para vocês lá na página continuando nossas atividades página 441 o Brasil por estar situado no interior da placa sul-americana não está sujeito a grandes abalos sísmicos como ocorre em regiões de encontros de placas por exemplo na região dos Andes no Chile ainda assim pequenas tremores podem ocorrer causados por forças de denominação força intraplaca intraplaca que são pequenas acomodações dentro especialmente na região sudeste pode ocorrer a percepção de abalos sísmicos que ocorrem nos Andes prédios mais altos podem oscilar lentamente quando as ondas de um tremor maior conseguem chegar até a sua estrutura aí pergunta por que os terremotos são mais comuns no Chile do que no Brasil por que? Professor porque o Chile ele está na linha da placa tectônica já o Brasil ele não está então muito bem esse pensamento mesmo então nós vamos colocar que por que o Chile está sob um encontro de placas tectônicas placas tectônicas e o Brasil está no interior da placa sul-americana prontinho sim 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 bora pra última questão pesquisa o que é o anel de fogo do pacífico e qual a sua relação com os terremotos você sabe o que é o anel de fogo? não o anel de fogo no pacífico é uma região onde ocorrem os principais vulcões e terremotos do globo terrestre com cerca de 80% dos vulcões ativos encontram-se nessa luta existe uma intensa atividade vulcânica e sísmica que resulta em terremotos beleza? então nós vamos colocar professor o anel de fogo pode falar sobe um pouquinho aqui só pra mim ver se tá certo que negócio? a resposta coloquei dá um só pra mim ver se tá certa ah, dá um é é que eu acho que eu escrevi errado professor o anel de fogo do pacífico é fruto do é fruto do tectonismo e interfere na incidência de terremotos tsunamis podendo atuar até mesmo em fenômenos fenômenos climáticos pronto eu vou tirar para nós continuar? aham beleza continuando continuando o anel de fogo do pacífico é uma região onde ocorrem os principais vulcões e terremotos principais vulcões e terremotos do globo terrestre professor eu posso deixar do jeito que eu coloquei? tem hã? ok como cerca de 80% dos vulcões ativos encontra-se nessa linha existe uma intensa atividade vulcânica e sistema sísmica e resulta em terremotos prontinho todos fizeram? estou terminando professor espera aí professor 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 Tô terminando, professor. Terminei. A última linha. Terminei, professor. Terminei, professor. Terminei, professor. Terminei. Então, vamos lá. Continua a nossa atividade. Agora, nós vamos falar sobre um novo tema. Nós iremos falar sobre rochas e minerais que acompanham. Eu peço a vocês, antes de eu passar, eu vou pedir para vocês. Vamos aqui, só um momento, que eu vou fazer a chamada de vocês. Só um momento. Então, vamos lá. Eu tenho... Vai falando, ok. Isabelle, escreve o tempo melhor. Isabelle Pedroso. Silêncio. Laís da Silva. Escreve ok. Escreve ok, Laís. Senão, não sei se você está presente mais. Se você sair, você já abandona a aula. Se não tiver, não dá, escreve lá. Escreva. Tem um chatzinho para escrever. Vamos lá. Caroline Silva. Escreva ok. Escreva ok lá, Caroline. Caio. Caio. Escreva ok. Escreva ok. Escreva ok. Guilherme. Escreva ok, Guilherme. Guilherme. Laís. Laís da Silva. Escreva ok. Escreva ok. Paula, Mônica. Uhum, uhum. É... Pessoal, só o entra. É Juan? É Juan, né? Sim. Juan, né? Muito bem, Juan. Obrigado, viu? Quem são os alunos que ainda... Eu não chamei o nome aí. Pode falar? Eu, professor. Hã? Quem? Eu. Eu. Professor, se eu não... Pedro. Não, Isabela Pedro. O primeiro que eu falei. Isabela Pedro. Laís da Silva, Carolina Silva, Caio, Guilherme Neu, Laís da Silva, Paula, Mônica e Juan. Quem que eu não falei? Eu, professor. Bagnara e o Carlos. Não, qual o nome? Tá jovem? Jóquia? Seu nome é Jóquia? Bagnara. Bagnara do lado. Guilherme Bagnara. Não, mas seu nome, moço. Guilherme Bagnara. Então, mas tem escrito Jóquia. É o meu nome no Free Fire. Não, mas aí eu não tô dando nada, não. Não sei, não. Não dei no Free Fire. É... É quatro, quiser. Psss. Esqueça de jogo. Tá tendo aula. Vamos lá. Quem mais que eu não chamei? O Caio. O Caio. Ah? O Caio já falou o Caio. O Caio já falou. Cada um só se preocupa com o seu. Cada um se preocupa somente com o seu. Yasmin. Yasmin Muniz. Alguém mais? Vou repetir novamente os nomes. Isabela Pedroso. Laís da Silva. Carolina e Silva. Caio. Guilherme Neu. Guilherme Neu. Guilherme Bagnara. Paula Manca. Juan. Yasmin Muniz. Quem que é esse é o gato aqui? O Carlos. Hã? O Carlos. O Carlos. Carlos, escreva pra mim alguma coisa aí. Não. O Carlos escreveu. Se ele não escreveu, não sei se ele tá dormindo. Ok. Mais alguém, gente, que eu não chamei? Então tá lá no grupo de vocês já, o nome dos alunos tá presente. E aí, vou passar um videozinho, coisinha rápida pra vocês aqui, tá bom? Então, sobre o nosso novo tema. Tipos de rocha. É algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado. Tipos de rochas. O recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhas diferentes. Existem três tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, a rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sobre montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes. Mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem três tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sobre altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Ok? Bem simplesinho, falando para nós sobre os tipos de rochas. Entendeu? Alguma pergunta sobre os tipos de rochas? Então, é isso que nós vamos falar. Os tipos de rochas que nós temos. Então, nós temos aí, apresentou três tipos de rochas, que são as rochas que estão presentes na nossa crosta terrestre. Alunos, eu gostaria que vocês pegassem essas atividades que eu estou mostrando aqui para vocês, entendeu? Da página 444, e vocês respondessem em casa. Alguma dúvida? Primeiro, o que as construções têm em comum? Vocês vão falar o que elas têm em comum. São grandes construções feitas de quê? De que elas são feitas, essas construções aqui? O que nós achamos que elas são feitas? Pedra. Não, não usamos a palavra pedra. Qual é o nome que a gente usa? Rochas. Quer dizer? Rochas. Então, em comum, as construções são todas feitas de rochas. Aí, pergunta. Não há registro de nenhum contato entre egípcios, maias e rapanuís? Por que, então, as três civilizações utilizaram o mesmo material para a construção? Nós vamos colocar que todos eles usaram rochas porque são materiais duráveis, que têm muita resistência e estavam disponíveis no ambiente em que viviam. E, por último, debata com os colegas. Se as rochas usadas nas diferentes construções são iguais, anote sua conclusão no espaço abaixo e justifique sua resposta. Vocês vão ver que as rochas são iguais. Vamos pesquisar, tá bom? Então, eu gostaria que vocês realizassem essas atividades. Alguma dúvida? Não, não, não. Nós vamos finalizar nossas aulas de hoje. E até a próxima semana, entendeu? Tchau. Então, se desculpe o dia e até a próxima semana.